Olá, meus amigos GT OnLives! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite! Hoje, mais uma vez, com o Vitor Norgado, o nosso inscrito mais presente aqui no canal! Também só tem você, né? Antes de mais nada, vou molhar as palavras. Mas o que é isso aí? Xamate! Não tem exame de DOP aqui, não é possível, cara! Pessoal, vamos falar da experiência dos primeiros três dias com o Mi Note 2, né? Esse smartphone saiu 3, nós vamos falar do 2. Mas antes, roda a vinhetinha aí! Voltamos, pessoal, para que Vitor Norgado, bonito esse nome, né? Forte! Passa para a gente as primeiras impressões! Sim, mas antes que comecemos... Comecemos? Comecemos! Comecemos! A falar sobre o Mi Note 2, gostaria de falar que a música da vinhetinha é dançante, rapaz! E aí, cara? Você veio do J7, 10 meses de uso, o que você sentiu de diferença aí para o Mi Note 2? Olha, posso falar a verdade? Bonito, leve, carregamento no máximo em duas horas, carrega 100% da bateria, uma durabilidade de um dia e meio, 4.000 mAh, tá bom! Que beleza, hein? É o primeiro ciclo, né? Depois isso tende a ficar melhor. Quantas horas para carregar? Duas horas, né? Uma média de duas horas, isso! O touch dele é maravilhoso, sensacional, o touch dele, a resposta é muito rápida. E outra coisa, isso aqui, ó! Ah, o sensor digital. Que beleza, hein? Ó, com a tela ligada, então, agora, aqui, ó! Assim, ó! Ó, só encostar! Responsível, responsível! Na hora! Aqui, mais uma vez! Ó, que beleza! Isso porque, na configuração, quando você configura a sua digital, ele pega vários ângulos do seu dedo. Então, assim, deixar um pouquinho do lado esquerdo, um pouquinho do lado direito, para cima, para baixo... Eu vi que a MIUI dá a opção de você gravar a conversa, né? Ah, é verdade, né? É verdade! Na hora deu uma chamada? É, uma chamada! Isso, legal! O áudio, o áudio, você gostou do áudio mesmo? Gostei do áudio! Mais alto que no J7! Melhor! Uma qualidade melhor! Qualidade! Aparenta não ter aquele ruído, sabe? Parece que o alto-falante está estourando, algo parecido assim. Não, não, não! Ele é uma nitidez melhor, é uma qualidade melhor. A pegada, você achou ele muito grande por ser 5.7 polegadas? Não, negativo! Tô gostando bastante! Apesar que o J7, ele é 5.5, algo parecido. Então, eu não senti muita diferença, não, tá? Isso recompensa o quê? Compensa, na verdade, o peso dele. Ele é super leve, fino. Olha só! Sim! Que beleza! O GPS chegou a testar, não? Não, o GPS ainda não. Tá, você volta aqui, então. Espero. Então, tá bom. Você achou ele mais fluido, mais rápido do que o J7? Bem mais rápido. Bem mais rápido. E a qualidade da foto. Ah, a câmera. Tirei, tirei algumas. Vamos ver aqui o que eu tenho aqui. Pouca coisa, não consegui, não tive muito tempo ainda de estrinchar muita coisa aqui do aparelho. Mas eu queria mostrar aqui uma foto que nós tiramos agora recentemente. Olha só que legal. Ah, são os módulos, né, Danilo? Tem vários módulos. Olha que legal essa foto. Módulo buraco negro. Muito louco! Bem bacana. A selfie também se gostou. A selfie é bacana. A qualidade da foto. Essa aqui é de dia. Olha só que legal. Ótimo. a câmera. Olha só que legal. tá na賊. Tá na minha mãe. Tá na minha mãe. Tá. Tá certo, era mais isso mesmo, o GPS, você falou que não testou, não, tá, o volume é bacana, do alto-falante, legal, gostei, até agora sem reclamações, sem bug, por enquanto não. Tá ótimo, pessoal, era mais isso mesmo, pra passar as primeiras impressões, espero que vocês tenham gostado, também é legal ter um usuário, a impressão do usuário, mesmo não a gente que tá acostumado, a gente tá cheio de vício, pegar vários celulares, ver essa evolução de uma outra pessoa aqui no canal, se vocês gostaram, deixa o like, se não gostaram, pode deixar o dislike, que nós aprendemos muito também com as críticas. Se inscrevam no canal, eu acho que tá batizado esse chamate aí, hein? Esse chamate tá gostoso pra cacete! Um grande abraço, pessoal, e fiquem com Deus, até mais!